Ao longo dos últimos 4 anos, este governo relançou a economia aumentando significativamente o seu financiamento. Foi possível em 4 anos aumentar cerca de 40% o orçamento para a cultura, o que permitiu investirmos mais no apoio às artes, tendo conseguido em 2019 o maior orçamento dos últimos 10 anos com 25 milhões de euros de apoio às artes, tendo conseguido aumentar significativamente a parcela de investimento na recuperação do património cultural, na rede de museus e na rede de promuseus e conseguindo, com este aumento ao longo do tempo, de dar maior estabilidade aos teatros nacionais, repor os cortes nas fundações e com isto criar uma base de estabilidade da oferta cultural e na sua relação com os artistas e com os criadores. Por outro lado, foi muito importante ao longo destes anos a política de centralização da cultura. A cultura tem que estar em todo o território, a cultura tem impacto no território e o território tem muito para oferecer na área da cultura. E por isso foi possível trabalhar com entidades privadas que têm colecções, colocá-las fora dos grandes centros urbanos, como é o caso de Guimarães ou como foi o caso de Chaves. Foi possível também trabalhar com várias companhias, nomeadamente as artes performativas, para levar mais próximo das pessoas aquilo que têm para oferecer e a oferta cultural. Finalmente foi possível, e esta é uma dimensão muito importante, internacionalizar a cultura portuguesa. A diplomacia cultural, o programa de ação cultural externa entre a área da cultura e a área dos negócios estrangeiros é um pilar fundamental de preparar o futuro. Porque precisamos de trabalhar para abrir novos mescados aos nossos artistas, aos nossos criadores e cada vez mais ter presente a língua portuguesa e os nossos artistas fora do nosso país. Uma última nota para um dado muito importante, o Plano Nacional das Artes é talvez uma das áreas mais importantes que temos de trabalhar para o futuro juntamente com a internacionalização. é trabalhar com os novos públicos, com as escolas, com os mais novos e fazer com que a cultura seja um fator fundamental daquilo que é o espaço, o território das escolas, das comunidades, das suas famílias, porque estes vão ser os públicos das próximas gerações, nos teatros, nos museus, nas artes performativas, um pouco por todo o lado. E aí Obrigado.